Saudações meus amigos e amigas do canal Viajando com o Kiko Boneses Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês E também falar sobre por que ter carregado pouco e não por carregado para a Uruguaiana Por que? Carga de Uruguaiana, já vou falar então A carga de Uruguaiana esse mês não ia sair mais nada Já temos o fechamento de mês, então não ia sair mais nada Aí, então a carga de pouco com Curitiba Dentro do padrão né, que eu faço as minhas contas Beleza? Então vou mostrar um negócio aqui para vocês Lembra que eu fiz aquele vídeo, o galego lá Lá em travessão, tinha dado um banho, uma lavada Lavou, ficou chique né? Olha como é que está Aí É Fala como é que está do rato Rato do tanque Aí Misericórdia Espia Até a estrada de chão que eu peguei Para carregar Coco Choveu Na hora que eu tinha que sair também de lá E aí Sujou bastante o caminho Mas não Vamos Nem se apegar né Olha Barrão vermelho Pegou terra para todo lado Aqui já deu uma limpada porque está chovendo aqui também E eu estou aqui no posto Casabranca Perto de Freio Inocencio Já tem uma galera Olha lá, posto Casabranca Posto Casabranca, eu abasteci já subindo né, no posto aqui E até fiz um vídeo saindo daqui Olha os puxadores de De boi lá Dois andares É dois andares lá Olha ali A galera já ancorando aí para Ancorando como diz a galera do PX Anquarado Estou tudo estacionado já para o pernoite E ali ó Depois eu vou comer lá um pão com linguiça Que é bom Pensa no pão com linguiça Que o cara faz aí Que fica Show de bola E A última abastecida que eu fiz foi lá em Uba Uba Lá no posto Reforço E agora estamos fazendo Outro abastecimento aqui Freio Inocencio Depois eu vou acho que só lá em Curitiba Lá no Chegando em Curitiba No posto Tudio né Completo lá e depois só em casa Olha aí Olha como está sujo aqui Olha aí como é que ficou Só em casa agora para lavar né Terra da Bahia aqui que vai descarregar só lá no Rio Grande do Sul Tá bom gente? Chegou na borboleta ali e está tudo certo ó Cheinho até o talo Chegou a derramar aí ó Chegou a derramar aí ó Não Coi do suspiro aqui embaixo Passar uma água Passar uma água porque senão vai ficar tudo Está tudo melado Vamos ver o que eu tenho É que tem Tanto é a linha por dentro e além da borboleta Fechar direito isso aqui Tem uma chavezinha aqui que diz chave segredo né Ó Ó Não ato Fechou com força Sim Sim O pessoal pediu o Kiko mostra abastecendo Para nós ver o valor que vai dar É de assustar galera Aqui está 6 e 49 Já deu olha lá 759 litros Tá quase 5 mil reais É para entortar os ponteiros né Abre cheio Se estiver quase cheio redonda aí os litros aí patrão Não o litro o litro Não o litro o litro Redonda os litros Vamos ver quanto é que vai dar ó Vai dar a metade do freto vai só nessa bacila aí Pisa ele corta Aí 765 litro aí Aí Beleza 4.968 com 70 centavos Espírito só Dá para tu ou não? É fi Papadura é doce mas não é mole Quer dizer Quer dizer Quer dizer que Nós tem que estar preparado né Senão o bicho peca Aí pronto Chaveado Todo certo Passei uma aguinha depois lá naquele Do outro lado lá Que o óleo misturado aqui que nem está aqui ó Com a sujeira fica um Não Aí os outros óleos assim dá a entender que o motorista vende óleo Tá jiboiano 765 4.900 azendeira Vamos lá pagar agora Beleza? Então tá aí Caminhãozão Bastida, certo Vamos aqui em Minas E Depois na sequência a gente coloca mais alguma coisa Pra vocês aí Então Ah, pediram também pra mim contar aí Como é que foi a Por que né A viagem de Recife a Simões Filho Depois Simões Filho veio pra Feira pra carregar pra Tapetinga Então A carga que eu arrumei em Recife Compensável eu vim carregar em Recife Não lá em Natal Porque tinha finalizado em Natal, certo? Então tô descendo embora Recife e Simões Filho Simões Filho arrumei a carga pra carregar em Feira Pra Itapetinga Tapetinga é perto de Itabuna Itabuna tava perto Já ia ficar na feição pra carregar pro Goiano Só que a carga não liberou Não saiu Né Pra agora esse mês aqui já Tava encerrada A cota já E aí E aí Eu tive que me virar né Arrumando a carga Aí arrumei essa carga de corpo pra Curitiba Curitiba Já tem alguma coisa já meio Gatilhada aí Vamos ver né Eu acho que de repente vamos a Porto Alegre Mas não é certo Beleza? Não aguento isso aí Mas lá pra frente A gente te mostra um pouquinho Beleza? E aí Bom dia Ó minha cara de enxato Dormitei agora Mas é que eu fui até tarde ontem Apasteci ontem lá no posto Casa Branca E rodei mais um pouco Vinha bem pra Gardinho Engenheiro Caldas Cheguei tardinho E agora Vamos lá pegar o martelinho da Venca aqui E bater os pneus né Vamos lá bater os pneus Não olha só o estado que tá né Apesar que ele tá no estado de Minas Gerais né Mas o estado de De limpeza do coitado aí Tá Tá de cara que quem tá trabalhando na obra mesmo Tá na obra Ó Ó os pneus tão Aqui tá cheio E redondo E os step Cheio também Olha o perigo aqui ó Se o cara vem Manobra Essa pedra aqui O que que pode acontecer Um pneu aqui Ela desloca Levanta Certo Opa aqui ó Ela levanta ó E entra aqui ó No meio O que que pode acontecer Estoura um pneu né Vou ajeitar Melhor aqui Olha o guapéjar Eu tenho que ficar ligado Que a hora que eu sair de lá Tenho que sair linha reta Pra não pegar essa Fazer com essa pedra Levante Ó Chegou a baixar o lameirão aqui Porque tá meio caído pra cá Ó Ó os guapéjaras Mas ó os guapéjaras Pra cá é sentido Quem vai pra Caratinga Realeza Realeza tá 123km E nesse sentido aqui Daí vai pra Valadares Deixa eu bater os outros aqui Pra vocês verem Que às vezes pega Alguma marquinha de pedra Ali ó Aqui Tá vendo Onde é que pegou ali Também aqui ó Ficam as marquinhas Pega uma pedra levantada Pega uma pedra levantada Pega uma pedra levantada Oxe Pingando água aqui É que tá vazando Culpa é do sereno Vai saber Acho que até do sereno Ó Olha Acho que é meio encucado Agora Vou abrir aquela porta ali Capaz de Despejar coco Pra baixo E eu vou fazer um café Que o O mestre de obra Sou eu E o rapaz que faz a obra Isso é esse cara Esse cara aqui ó Tá trabalhando na obra Tudo sujo Nossa Chegado até uma agonia Mas era isso Fazer um café aqui Bora então Vamos iniciar mais um dia Seis horas Seis horas da manhã E o sol já tá brilhando Desse jeito aqui ó Vamos sair linha reta Pra vocês lembrar Daquela pedra Que eu falei Tá bem ali É Ali é lá Olha lá onde é que tinha A outra lá Tá do lado Prestar atenção né Se não Dá bem ó Bom Vou ter que virar a carreta Pra esse lado aqui ó Pro meu lado direito Então Vou ter que fazer o que? Virar o volante pra Esquerda Olha lá Olha a lateral do espelho lá Até onde tem a visão da carreta Começa a perder Começa a desmanchar Já aqui ó Desmanchar que a gente diz Desfazer né O movimento aí Olha o canto da carreta Onde é que ela sai Como eu vou ter que sair Aqui em sentido caratinga Vamos fazendo esse movimento aqui Até ele pegar uma forma De ficar na posição De combate aqui né Aqui ó Olha o canto da carreta aqui Pra aparecer a lateral dela agora Pronto Porque ó Precisa o volante Virar pra direita Aí a carreta vem pra esquerda Você que tá prendendo É isso aí É o contrário da manobra né Diferente do truque Se você tá acostumado com truque Vamos lá Ó Antigamente chamava Posto Mangueira Agora não Não sei que posto Ah não mas é Posto Mangueira Por causa das mangas Pé de manga Posto Mangueira Volta sempre Saída Senti um movimento Se fosse uma época Quando eu comecei a viajar Espera aí Só tomar o passar Uma saída Suave na nave O tamanho da mangueira Pé de manga Pé de manga É o que mais tem Nessa região Dá pra vocês entender Onde é que nós estamos O sentido sul Da Bairro 116 Rio Bahia E aqui ó Limite de município Tarumirim Engenheiro Caldas Vamos fechar o vidro aqui Pra dar um acústico melhor Já escutar o rompo do motor Aí Quando eu acordo de manhã Se não tá chovendo O que que eu faço Eu abro os vidros Lateral Aí vou lá Faço um café Deixo esses vidros Aberto Aqui Pra quê? Pra dar uma renovada No ar Renova o ar Aqui dentro É bom Entrar um ar Novo Que a gente passa o dia todo Trabalhando aqui Vídeo fechado Pra não estragar o penteado E o ar condicionado ligado E aí o pessoal perguntou O que que o gás tá muito Com o ar condicionado ligado O caminhão não faz diferença nenhuma E a recomendação Por que um ar condicionado No caminhão E por que a recomendação De usar o ar condicionado Pra poder ficar Com os vidros fechados Você ficando com Os vidros aqui Da lateral da porta Fechado O que que vai acontecer O vento Passa direto Se você ver Caminhão em teste No túnel de Como é que é No túnel Pra dizer A aerodinâmica Onde passa o ar Tem esses testes Que o pessoal faz aí também Se deixar o vidro aberto O vento Ele entra pra dentro Da cabine Então ele O pessoal fala Como é que é Emboca o vento né O vento entra pra dentro Da cabine E faz o efeito paraqueda Aí ele segura Entendeu Se o vento entra pra dentro Dos vidros Os vidros dois abertos Então imagina né O quanto segura A mais o caminhão Então com os vidros fechados O vento passa direto O caminhão fica mais livre Pra aerodinâmica E pra média Pra resultado de média né Pra economia De combustível Vidro fechado Até tem o automóvel mesmo Você vai andar aí Com os vidros abertos Você vai ver Que ele segura mais O vento segura Você tá acelerando Você tira o pé Do acelerador Sente pra você ver Ele vai diminuindo A velocidade por quanto Porque vai entrando O vento pra dentro né Tá entrando o vento Pra dentro ali E faz com que ele segura né Faz aquele efeito paraqueda E aqui é a mesma coisa O pouquinho que seja Mas ele segura Entendeu E olha o tamanho da janela Um janelão desse aí Imagina o vento Que emboca pra dentro Então pra aerodinâmica E pra efeito de economia De combustível É melhor andar Com os vidros fechados E com o ar condicionado ligado E o motor é tão grande Que o compressor Ele nem sente né O compressor Do ar condicionado ali É ligado às correias né Faz movimentar o compressor Ligado às correias Que quando liga o motor Do caminhão Ele movimenta Essa correia do compressor E faz com que O ar condicionado funcione Mas o motor é grande Não é um motor De carrinho popular né Um carrinho Você liga o ar condicionado A melhor coisa que quiser no freio Eu tive né Tive um palhozinho Ponto zero E a gente vê né Quanta diferença que dá Há bastante diferença Nada contra né Os carrinhos popular Carrinho ponto zero Que eu tive também né Mas a gente sente né A diferença aí Então a dúvida De quem me perguntou Sobre o ar condicionado Se Trabalhar o dia todo Com o ar condicionado ligado Eu não vou gastar mais De combustível Não não O combustível é o mesmo Não vai fazer diferença nenhuma Não dá nada Economia a gente faz também no pé Tudo vai dar tocada né Tocada do motor aí Do motorista O motorista tiver paciência Saber Passar o comando Pro caminhão E ele Ser conduzido De uma forma mais Econômica Com certeza O resultado vem E o comando Passa onde? No pé É Nunca é toque com as mãos Às vezes é um toque com os pés É E na verdade Aqui é um toque com um pé né Que é no acelerador Você passa um comando no pé Que ele obedece Se você pisar com força Lá embaixo Ele vai entender Que tem que botar pressão Se você Pisar suave Ele vai Tipo não arrancar ali no posto Arrancar com ele suave Saindo de boa Contagiro no verde E Ele não sofre né Não sai garrando demais Os pneus também né Pra ir Garrando Patinando Saindo naquela rotação alta Ou querendo fazer Aqueles lareados lá né Quanto de diesel Que vai fora ali Se necessário né E o que tá ajudando né Quando você acelera Você passa um comando Com o pé lá embaixo Você tá forçando caixa Você tá forçando diferencial Forçando motor Forçando todo o sistema né Às vezes Muitas vezes Pra fazer gracinha É Fazer gracinha Aí eu Fazer gracinha Eu me lembrei do tal do guarda Que pegou o cara Fez umas perguntas lá E ele disse Tu tá de gracinha né Ele disse Não não Tô com a irmã dela Gracinha é minha cunhada Um bom dia Um abraço Pra todas as gracinha É Tem umas mulheres Que tem o nome né O apelido de gracinha Muitas de elas São Maria da Graça Tem a Maria do Santos Lá do complexo do Alemão Que tá sempre Sempre comentando Sandra Regina Tá sempre comentando A Zerni Tem várias né Várias seguidoras aí Eu tô me lembrando agora Assim que Que marca bastante né Que as mulheres aí Comenta Nos vídeos Tantas Marias Sobrei uma serrinha Aqui de boa E era isso Então né Vamos que vamos Esse é o vídeo do dia Começou ontem né No abastecimento E aí Pra completar o vídeo Então nós Dando uma sequência Aqui Só pro pessoal entender O dia que nós estamos A que ponto Que já Tão mandando aí É Kiko Mas ontem eu te vi Sim Eu fiz uma publicação No Instagram Encontrei um amigo ali O Fabrício Da Old Moto De Teoflotone Aí ele parou O próximo O próximo Polícia Rodoviária Federal Ali de Teoflotone A gente conversou um pouquinho Ele disse que o pai dele É caminhoneiro também Mandou um abraço Pro pai do Fabrício aí E aí ele disse Faz uma Selfie aí Kiko Publica pra nós aí E tal Beleza Fizemos uma Uma selfie ali Publiquei né No Instagram Aí o cara Bota um comentário Ué Mas tu tava lá em Tapetinga Já tá em Teoflotone Como assim Como assim Que a gente trabalha né Eu tava lá Fiz o vídeo Depois editei Depois enviar pro YouTube Isso aí demora né De um dia pro outro Aí fui cuidar dos compromissos né Tem que trabalhar né Alguém tem que fazer alguma coisa Por esse país Eu tô fazendo a minha parte né Entendeu Aí não confunda A publicação do Instagram Com o YouTube O YouTube Demora né Pra gente fazer o vídeo Editar E não é aqui Eu tô dirigindo Depois já vou editar Já vou fazer Já vou Vou enviar na mesma hora Não Não E fica do dia pro outro Aí às vezes No segundo dia Então no Instagram Muitas vezes é no momento né A gente tira foto E já publica ali na hora Aí é diferente Tranquilidade Beleza Tudo certo Então tá Dá joia 472 É o quilômetro Da BR-116 Sentido sul No estado de Minas Gerais E vamos que vamos Vamos que vamos Em busca então De Curitiba Paraná Capital Tudo começou lá em Belmonte Sul da Bahia Carinha de coco Coco verde Bora que bora Valeu Um abraço Que a paz e o senhor esteja Com cada um de vocês E a gente se encontra então Nos próximos episódios Viajando com o Pico Vanessa Pelas estradas do Brasil Fui Tchau Tchau